Tá vendo? Estão recebendo comando já, ó. Novinho, balancei a ração aqui, ó. Menino, menilua, menino sol. Balancei o vinho da ração e já vieram, já. Também a ração dá boa, pra filhote. Nunca viram isso. Né, menino? Menino? É a minha alegria de pai. É a alegria de papai, é. Minha coisa bonita de pai. Testa amarela. As patinhas brancas e amarelas. Casinha nova. Menino. Esse aqui é arisco, ó. É o macho. O sol é arisco. É, menino, comida pra ir. É, menino. Água. Comprar uma bolinha pra eles. Deixar chegar aquelas bolinhas com os dentes. Ah, não, tem a bola que apita ali. Mas eles vão crescendo e vai ver se já tem bola. Precisa de bola, não. Tem agora que eu lembrei. Tem bola todo tipo aqui em casa. Eu lembrei agora. Pra baixar esse água agora. Come bem, graças a Deus. Estão comendo bem, bebendo bem água. Estão saudáveis. Cortei a ponta do rabo. A pontinha tava toda feia. Cortei. Aparei, né? As pontinhas. Vem grossa. Aí vão crescer grossa. Só a ponta ali, ó. Lua e sol. Menino. Agora tem que comprar uma vasilha porque estão brigando pela ração. Tá bom. Tá bom.